E tipo, você acha que rola bastante isso? Que eu vi você falando da importância dessa mina aí que deu uma atenção lá no Orkut pra você E falou, truta, baixa isso aqui Exato, pra caralho E isso você acha que acontece bastante? Mano, hoje em dia tem bastante, mano Tem mais do que antes, tá ligado? Que na época que eu comecei, mano, tinha pouco conteúdo Quem sabia, tipo, não queria falar muito, tá ligado? Tinha muito isso também Mas hoje, mano, tem muito conteúdo na internet Vários produtores lançando conteúdo Tipo, dá pra galera aprender só na internet, mano De verdade, eu comecei e eu aprendi só na internet há 12 anos atrás, tá ligado? E hoje, tipo, tá muito mais acessível É, e qual que é a escola, né? Qual que era a escola que tinha hoje? Eu vou estudar trap Não, hoje em dia, moleque de 10 anos faz beat, mano Tá ligado? Sim, tipo, bizarro